Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast Marcos Tomazzoni. No podcast de hoje, apresento algumas notícias que vi na última semana e que me chamaram a atenção. Antes das notícias, gostaria de deixar dois convites. Se você gostar desse conteúdo, não esqueça de deixar um joinha e compartilhe esse podcast com um amigo. Convido você para conhecer os livros que publiquei, Fátima 1917 e O Caminho para a Felicidade. Os links estão na descrição do podcast. Vamos à primeira notícia. Religiosos de Cuba se solidarizam com missionárias da caridade expulsas da Nicarágua, matéria do site espanhol ACI Prensa. A Conferência dos Religiosos e Religiosas de Cuba expressou sua indignação pela expulsão da Nicarágua das irmãs missionárias da caridade, ordenada pelo regime de Daniel Ortega e aprovada na quarta-feira pela Assembleia Nacional. Em um post publicado em sua página no Facebook, a organização religiosa expressou sua indignação com a expulsão da Nicarágua das freiras missionárias da caridade, que com sua dedicação incondicional, zelam e cuidam dos mais pobres e vulneráveis. Abre aspas, Confiamos em Cristo ressuscitado, que a verdade, o amor e a justiça triunfarão, acrescentou a organização que reúne religiosos cubanos e de outras nacionalidades. Na quarta-feira, 29 de junho, a Assembleia Nacional aprovou a dissolução de 101 organizações não governamentais, ONG, incluindo Associação Missionárias das Caridades. O pedido de fechamento foi apresentado no dia 22 de junho pelo deputado Filiberto Rodrigues, da Frente Sandinista de Libertação Nacional, partido do presidente Daniel Ortega e que tem ampla maioria no parlamento. A medida foi aprovada sem debate pelos 75 parlamentares sandinistas, junto com seus aliados. Do outro, 16 membros da Assembleia, um esteve ausente e o restante abstiveram-se de votar. Na cidade de Granada, a congregação fundada por Madre Teresa de Calcutá, administrava o lar do Imaculado Coração de Maria, no qual acolhiam adolescentes abandonados ou vítimas de abuso. Na capital Managuá, as freiras administravam uma casa de repouso. Além disso, desenvolveram um projeto no país para reforçar a escolarização de menores em situação de risco e administraram uma creche para crianças pobres, principalmente filhos de mães solteiras e vendedores ambulantes. Entre outras coisas, o regime sandinista acusa os missionários de não serem credenciados para funcionar como creche e lar de idosos e de não terem permissão de realizar reforço de aprendizagem. Outra razão para o regime é a nova lei que regulamenta as ONGs e que está em vigor há dois meses. Indica que no máximo 25% dos membros dos conselhos de administração podem ser estrangeiros. No caso da Associação Missionárias da Caridade, toda a direção é composta por cidadãos de outras nacionalidades. A agência F informou que as freiras começaram a deixar o país após serem notificadas pelo regime sandinista, que governa o país desde janeiro de 2007. Em entrevista à Associação e Prensa, a advogada Marta Patrícia Molina Montenegro, integrante do Observatório Pró-Transparência e Anticorrupção, denunciou que a Nicarágua vive atualmente uma ditadura excessivamente sangrenta, de Ortega e Murilo, que atualmente é vice-presidente do país. Ela também afirmou que os atos de violência na Nicarágua se devem pelo fato que a Igreja Católica não está disposta a bajular ninguém. Abre aspas, os padres e bispos abriram suas portas. Destacou, indicando que trazem a esperança e conselhos aos nicaragüenses, que nos últimos anos e com a força crescente exigiam pacificamente uma mudança do regime na Nicarágua, nas ruas. Para Molina e Montenegro, o regime de Ortega não gostou que os bispos e padres tenham levantado suas vozes por meio de um documento unânime e público. Eles sempre odiaram a Igreja Católica e tudo o que reflete a fé cristã, a fé católica. Mas acredito que desde 2014, quando os bispos entregaram essa carta, é quando eles têm mais ódio da Igreja Católica, disse a advogada. Vamos à segunda matéria. Relatório mostra que mais de 360 milhões de cristãos são perseguidos no mundo. A matéria é da ACI Digital. A Lista Mundial de Perseguições, LMP, 2022, publicada pela Organização Cristã Internacional Portas Abertas, revelou que mais de 360 milhões de cristãos sofreram perseguições em todo o mundo. Um aumento de 20 milhões em relação ao ano passado. O número representa 1 em cada 7 cristãos no mundo, diz o relatório. O estudo abrange o período de 1 de outubro de 2020 a 30 de setembro de 2021. Segundo a LMP, foram registrados níveis mais altos de perseguição contra os cristãos nos últimos 29 anos. No período estudado, 5.898 cristãos foram mortos, 6.175 cristãos foram presos por causa da sua fé e 5.110 igrejas foram atacadas. O LMP faz um ranking dos 50 países onde os cristãos são mais perseguidos, segundo o nível de perseguição, alta, severa ou extrema, que os cristãos enfrentam e descrevem essas realidades em detalhes, por meio de dados estatísticos e testemunhos de habitantes locais. A maioria dos casos ocorreu na África e na Ásia, embora na América Latina, 1 em cada 15 cristãos sofreram perseguição. Na Ásia, 2 em cada 5 cristãos são perseguidos e na África, 1 em cada 5 cristãos. O Afeganistão substituiu a Coreia do Norte no topo da lista, após 20 anos, diz o relatório. No Afeganistão, o governo talibã recém-imposto persegue institucionalmente os cristãos. Os combatentes talibãs rastreiam ativamente os cristãos, de várias maneiras, inclusive indo porta a porta, indica o relatório. E também afirma que governos autoritários, assim como gangues criminosas, se aproveitam da Covid para enfraquecer a igreja no mundo. No Vietnã, por exemplo, agentes estatais e não estatais usaram o surto de Covid-19 para difamar igrejas, chegando a promover ações legais contra uma delas. Por fim, diz que a visita do Papa Francisco ao Iraque, um país massacrado pelo Estado Islâmico, foi vista como sucesso e serviu para encorajar mais cristãos a retornar para a reconstrução. Terceira e última matéria. Real Madrid sofrerá punições da UEFA. Matéria do site Somos Fanáticos. O Real Madrid sofrerá punições da UEFA por não prestar apoio à comunidade LGBT, enquanto os demais clubes do futebol europeu usam suas redes sociais para prestar apoio ao grupo de pessoas que lutam por seus, entre aspas, direitos. Segundo o diário OLE, Florentino Pérez não irá ceder à entidade máxima da Europa, em meio a recentes declarações de apoio à comunidade LGBT. Segundo a fonte, o clube merengue, por acreditar em suas convicções como valores cristãos, não está aberto a esse tipo de apoiamento. Na Europa, clubes como Liverpool, City, Unite, Chelsea, Barcelona, Juventus, Bayern e entre outros, apoiam a causa em meio a movimentos da UEFA. Na Premier League, por exemplo, todos os clubes se fazem presente, apoiam a comunidade LGBT. Nas redes sociais, boa parte dos torcedores merengues que moram na Espanha ou torcem para o Real Madrid há algum bom tempo, são a favor do clube, não prestar apoio à causa. Já no Brasil, simpatizantes do clube, Tela Liga, se encontram mais divididos. Muitos pensam que as perseguições aos cristãos é coisa do passado, mas as notícias do podcast de hoje nos mostram que ainda é uma realidade muito presente, e que devemos nos unir em oração por todos os cristãos. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com um amigo e em suas redes sociais. Grande abraço e até o próximo podcast, se Deus quiser.